A CIDADE NO BRASIL Não era só o tesão das duas lindas, cabeludas, jovens, era a força de uma verdade. Nós éramos, mais que tudo, três pessoas juntas. Por acaso, era um homem e duas mulheres. Nós éramos três pessoas juntas. A energia circulava para todos os lados. E desde o começo, sempre houve uma quarta pessoa, que era a própria música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL